A cúpula do PT e do PDT tem se reunido recentemente para poder decidir os rumos da eleição de 2022 em relação ao apoio do Ciro Gomes. Na pesquisa divulgada recentemente pela Coaest, a gente viu claramente ali que o presidente Lula venceria a eleição no primeiro turno se o Ciro Gomes desistisse da sua candidatura para poder apoiar o petista. O grande problema é que apesar de ter negociações entre o PDT e o Partido dos Trabalhadores, o Ciro Gomes já jogou de lado essa ideia e disse que não abre mão da sua candidatura, porque a candidatura do Ciro Gomes representa os ideais dele e um grupo de brasileiros e que se ele fizesse isso agora, ele estaria nesse momento, tirando o sonho de outras pessoas votarem em um cenário diferente de Lula e Bolsonaro. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui nesse vídeo agora. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo aqui, eu queria pedir que você deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final, você esquece. Queria pedir a você também, se você puder colaborar com o nosso trabalho, deixe like nesse vídeo aqui para que outras pessoas possam acessar o nosso conteúdo. Se você puder compartilhar esse vídeo com outra pessoa é bem importante também. E se você puder colaborar financeiramente com o nosso trabalho, além de ser importante, também é muito fácil. Basta você clicar aqui embaixo no botão Seja Membro, que fica logo aqui embaixo desse vídeo que você está vendo aqui. Tem um botão também titulado de Obrigado, onde você pode clicar e colaborar também. E se você quiser colaborar de outra maneira, você pode colaborar com o nosso Pix, que é esse aqui, o historiadoroficial, arroba gmail.com. Ou pode colaborar também sendo apoiador, indo na descrição do vídeo e clicando no link do nosso Apoia-se. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a pesquisa divulgada recentemente pela Genial Coaeste, que foi feita entre os dias 6 e 9 de maio, que tem uma margem de erro de 2.4 pontos percentuais para mais ou para menos. Nessa pesquisa, eles analisaram ali, nos cenários 3 e no cenário 4, a ausência do Ciro Gomes na corrida eleitoral. Ou seja, o Ciro tiraria a sua candidatura e, em tese, apoiaria o ex-presidente Lula. E com isso, o ex-presidente Lula venceria facilmente a eleição no primeiro turno. Na página 21 aqui da pesquisa Coaeste, que eu vou deixar para vocês no primeiro comentário fixo, No cenário 3 e 4, aparece ali a pesquisa sem a presença do Ciro Gomes. E no cenário 3, sem a presença do Ciro Gomes, o ex-presidente Lula tem 50% dos votos, das intenções de votos. No cenário 4, o ex-presidente Lula teria 51% dos votos. E isso facilmente faria o ex-presidente Lula ser eleito já no primeiro turno. Onde é que estaria o grande problema disso tudo, Carlito? As conversas estão acontecendo. Mesmo que o Ciro Gomes diga que não, mas pessoas ligadas ao PDT já confirmaram, inclusive, a própria Júlia do Alib e a Andréa Sadi, que são colunistas e jornalistas do G1, que falam sobre política especificamente. E mesmo com esse diálogo tendo sido iniciado já, o PDT disse que não depende meramente dele, depende também do Ciro Gomes. Tanto que aqui embaixo está bem claro aqui o que é que a consulta feita por elas aos dirigentes do PDT passou para elas. E está aqui, ó. Ao blog Fontes da Cúpula do PDT confirmam conversas com o PT, mas reforçam que qualquer decisão sobre a candidatura de Ciro Gomes será tomada pelo próprio Ciro. E sendo tomada pelo próprio Ciro, a gente já percebeu que o Ciro não está disposto, pelo menos não momentaneamente, a tirar sua candidatura da presidência da república, sua pré-candidatura, para apoiar o ex-presidente Lula. Tanto que ele tem tido ali algumas falas até um tanto quanto agressivas, sei quem que pode dizer assim, em relação a esse presidente Lula. Porque ele já disse que ele é candidato e acabou. Não tem quem tire isso da cabeça do Ciro Gomes. Ele até chegou a dizer que se ele tirar a candidatura dele, seria um desrespeito com as pessoas que acreditam em um projeto diferente do Paulo Bolsonaro e do Paulo Lula. Eu, particularmente, acredito que a possibilidade de o PDT rifar, como a gente falou alguns dias atrás aqui, o Ciro Gomes é muito grande. Por quê? A relação do PDT com o PT não é ruim. Diferente da relação do Ciro Gomes hoje, com parte da militância do PT e com membros do Partido dos Trabalhadores, a relação do presidente do PDT, o Carlos Lupe, é muito boa. Nas oportunidades que eu tive de entrevistar ele, tanto aqui no meu canal, quanto no meu podcast com o Gano Blá, o Sem Politiquês Podcast, ele foi categórico ao dizer que ele não tinha problema nenhum com Lula, que ele já começou com o Ciro, inclusive, para que o Ciro pare de atacar o PT, para de atacar o Lula, mas, segundo ele, o Ciro não para e ele não sabe o que ele pode fazer em relação a isso. Só que, dado o histórico do PDT, do próprio Carlos Lupe, em relação a alianças com o PT, o Carlos Lupe foi ministro do governo Lula, foi ministro do governo Dilma e tudo leva a crer que, para que o ex-presidente Lula tenha um apoio do PDT, o acordo já está quase que traçado, né? Tem feito ali, ou tem sido organizado, melhor dizendo, um acordo entre o Partido dos Trabalhadores e o PDT. Quando eu estive em São Paulo, alguns dias atrás, para participar daquele almoço com o ex-presidente Lula, uma das conversas que eu tive com a figura ligada ao governo Lula, né, em 2003 até 2011, até o início de 2011, quando ele passou a faixa para Dilma Rousseff, a gente falava justamente sobre esse possível apoio do PDT ao PT e o possível apoio do Carlos Lupe ao Lula. Eu lembro que eu comentei com ele, eu falei, Ministro, eu quero entender como é que parte da militância do Ciro vai enxergar uma possibilidade de apoio do Carlos Lupe e do PDT à eleição do Lula já no primeiro turno, porque, para mim, está claro, né, que o Lupe vai ser ministro do Lula ou ocupar alguma pasta no governo Lula, ou o PDT vai ocupar alguma pasta, como já aconteceu no passado, e parte dessa militância hoje que acha que existe uma briga entre Lula e o PDT, PT e PDT, vai se surpreender. E aí ele olhou para mim e falou, pois é, Carleta, eu também quero entender, porque o que vai acontecer provavelmente é isso mesmo. Então, depende agora só do Ciro Gomes. Muita gente tem me perguntado se eu acho justo o Ciro Gomes tirar a candidatura para apoiar o Partido dos Trabalhadores. Eu já deixei claro que eu defendo o direito de o Ciro Gomes ser candidato à presidência da República, é um direito dele, mas claro que se ele pudesse abrir mão e a gente vincesse a eleição no primeiro turno contra o Bolsonaro, quando eu falo a gente, o bloco de esquerda, não necessariamente a gente, eu estou falando aqui que seja a gente PT, eu não sou filiado ao PT, para que fique bem claro isso para as pessoas. Pode ser sim que seja uma alternativa, agora vai depender do diálogo entre o Lula e o Ciro, que eu acho que é o que precisa acontecer nesse momento. Se o Lula quiser o apoio do Ciro Gomes, eu acho que ele mesmo tem de partir para conversar com o próprio Ciro, e não acredito que o Ciro Gomes daria o apoio ao Lula através de atravessadores, através de alguém que venha falar em nome do Lula. Eu acredito que o Ciro Gomes só apoiará o Lula, se realmente o Lula for tentar dialogar com o Ciro Gomes. Acho também, já falei aqui, que o Ciro Gomes poderia compor um futuro governo Lula, mas só depende agora deles aí de negociarem. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa situação, compartilha esse vídeo com outras pessoas se vocês puderem, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, me segue lá na Pigback também, o link está aqui no primeiro comentário fixo, porque como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.